Nós do Jardim América esse mês lançamos a ação do preventivo, que é o preventivo e a ação de combate ao colo do câncer de útero e câncer de mama. Então aqui hoje a gente falou, a nossa enfermeira veio, a gente falou, trouxe, é importante as mulheres estarem realizando esse exame e também a gente está com a ação também, durante o mês todo no PSF, fazendo a coleta do preventivo. Então toda mulher na idade de 25 a 64 anos tem que procurar a unidade do Jardim América, tanto no que envolve os bairros Jardim América, Residencial Bandeirantes, São Gabriel e também a equipe do PSF Porto Seguro, que é o bairro Porto Seguro, Portal das Flores e também o bairro As Guebras Aquarau, que é aqui próximo. E os horários que as pessoas podem estar indo? Os horários do preventivo, durante esse mês, vamos também o dia D, que depois a gente vai estar divulgando certinho, vai ser acolhido à noite o preventivo das mulheres, mas pode estar procurando o PSF nos horários a partir das 8 horas da manhã e a tarde a partir das 1h30 da tarde, procurando as enfermeiras para estar fazendo o preventivo. Você como agente de saúde e como mulher também, a importância das mulheres fazerem esse preventivo? Então a importância é, o nome já diz mulheres, preventivo. Vamos prevenir, porque é através da prevenção que nenhuma mulher mais irá morrer de câncer de colo de útero e também do câncer de mama, porque no dia que vai avaliar o colo do útero, também é feita a orientação sobre a mama. Então é muito importante nós mulheres na idade fértil, de 25 a 64 anos, procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar os exames. Por quê? O diagnóstico precoce é a cura da doença. Não adianta ficar com preconceito, ah, eu tenho vergonha, eu não vou fazer o meu exame porque eu conheço a enfermeira. O exame é sigiloso, as nossas enfermeiras, elas são super sigilosas, não tem importância, elas não vão falar nada da vida de ninguém, elas são maravilhosas para poder fazer esses exames, elas trazem segurança para a gente. Então é importante o diagnóstico precoce da doença, a prevenção mesmo. A mulher que se ama, se cuida. Mulher, vamos fazer o preventivo durante esse mês. Procura a nossa unidade, estamos aguardando vocês.